Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai a sua oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir. Receber, ó Senhor, a mão da sua fé. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Cláudio, e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolijam-te a vós na luz da Vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos. E, enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à Palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, os vamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Levrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do perigo e protegidos de todos, livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Senhor nosso. Vossa é o reino poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Santa Teresa da Ávila dizia que o maior amor que um ser humano possa ter no coração é desejar que o outro tenha a vida em Deus, que o outro alcance a vida da salvação eterna. Por isso é o sinal da paz. Eu desejo que o outro alcance a vida divina. Irmãos e irmãs, como Cristo nos ensinou, saudai-vos em Cristo Jesus. a paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo.